Em Brasília, a Ordem dos Advogados do Brasil pediu ao Supremo Tribunal Federal que os julgamentos dos céus pelos atos do 8 de janeiro sejam presenciais. Repórter Yasmin Costa, qual é a alegação da OAB nesse caso, hein? Olha, Tiago, a Ordem dos Advogados do Brasil, o Conselho da OAB, avalia o seguinte, que é preciso que esse julgamento em plenário físico ocorra e não em plenário virtual, porque isso garante o direito de defesa dos acusados, o amplo direito de defesa dos acusados. Isso porque a ministra Rosa Weber, presidente do Supremo Tribunal Federal, atendeu a um pedido do ministro Alexandre de Moraes, que é o relator dessas ações, e abriu um plenário virtual para analisar o quarto réu envolvendo o 8 de janeiro, Moacir José dos Santos, e esse julgamento começa a partir do dia 26. No pedido que foi encaminhado pelo Conselho da OAB ao Supremo Tribunal Federal, a gente separou inclusive um trechinho para a nossa audiência acompanhar, a OAB diz o seguinte, que o julgamento presencial reveste-se de um valor inestimável em prestígio à garantia da ampla defesa, assegurando aos advogados a oportunidade de realizar sustentação oral em tempo real e igualmente importante, possibilitando o esclarecimento de questões de fato oportunas e relevantes, bem como o uso da palavra pela ordem. E em outro trecho, mais à frente, que a gente também separou, a entidade argumenta o seguinte, que a interação direta entre os ministros e advogados contribui para a transparência, a justiça e a eficácia das decisões. Além disso, a realização da sustentação oral em tempo real, e não apenas por registro audiovisual prévio ao julgamento, possibilita que os argumentos das partes sejam apresentados de forma mais eficaz e clara. Vale lembrar que a ministra Rosa Weber, quando atende a esse pedido feito pelo ministro Alexandre de Moraes para marcar plenário virtual para essa última análise do último réu envolvendo o 8 de janeiro, ela também determinou que na véspera do início do julgamento, as defesas têm a possibilidade de apresentar essa sustentação oral. Ou seja, a partir do dia 26 começa esse julgamento, e agora a gente precisa ver qual vai ser a posição da ministra diante desse pedido do Conselho da OAB. Volto contigo, Thiago. Ah, Yasmin, estaremos acompanhando, daqui a pouco você volta, e daqui a pouco mais Destaques de Brasília, 8 horas e 48 minutos. Repita. 8 e 48.